Dois semideuses do Olimpo se materializam na mansão dos Vingadores, Kratos e o irmão dele Bia, Kratos está carregando uma espada de adamantium e Bia luta com uma massa forjada pelo ciclopes, os dois foram enviados por Ares, o verdadeiro deus da guerra na mitologia e na Marvel, o que suca o ferve, Hércules não quer ser levado, mas também não tem força para lutar, os Vingadores defendem Hércules mas leva uma surra épica, a gente está falando aqui de semideuses gregos, o patamar é outro, concorda? Capitão América e o Homem de Ferro caem logo no comecinho da briga, o único que aguenta o troco é justamente ele, o filho de Odin, Thor, o deus do trovão, Thor é um dos últimos Vingadores de pé e parte para a luta com fúria, nos jogos Kratos vence a batalha contra o Thor, lógico né, é um momento épico demais inclusive, nos quadrinhos foi justamente o contrário, Thor venceu o Kratos e venceu com um golpe só, uma martelada bem dada na cabeça do Kratos e o deus da força já ficou atordoado né, infelizmente Thor se descuidou, baixou a guarda e acabou tomando uma bordoada muito bem dada do irmão dele, o deus do poder, com Thor no chão, Kratos e Bia acabam capturando Hércules e resolvem fugir, não tem mais sentido ficar ali lutando, Gavinho Orqueiro e Feiticeira Escarlate tentam dar combate e chegam a impressionar os semideuses, mas realmente a luta mesmo já terminou, outro lance curioso nessa treta é que a Wanda Maximoff ela é gravemente ferida né, e o Visão parte pra socorrer ela, o Gavinho Orqueiro tenta puxar o Visão pra ajudar na luta contra o Kratos e contra o irmão dele Bia, mas o Visão se recusa, natural o cara está preocupado com o amor da vida dele, a Feiticeira Escarlate, o bizarro é que o Clint Barton ameaça o Visão, o Gavinho Orqueiro diz o seguinte, abre aspas um dia desses você vai se lascar todo, você vai olhar em volta pra ver quem fez isso e você vai ver que fui eu cara, serei eu, é muito diferente do Gavinho Orqueiro que a gente viu nos cinemas né, bom Kratos e Bia fogem com Hércules retornando para o Olimpo, Thor volta para o combate na última hora, mas não consegue impedir a fuga desses dois vilões